Música Quanto é ela caramba? Música o o o o o o o Esse é na minha casa! Na minha vida! Viva! 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 O pezinho de mais, me dá a minha paz, na minha vida de mais, me dá a minha vida de mais, me dá a minha vida de mais. O pezinho de mais, me dá a minha vida de mais, me dá a minha vida de mais. O pezinho de mais, me dá a minha vida de mais, me dá a minha vida de mais, me dá a minha vida de mais. O pezinho de mais, me dá a minha vida de mais.